O guarda-roupa supremo da Santos Andirá é um móvel que faz jus ao nome. É o primeiro guarda-roupa de quatro portas de correr do mercado nacional. Internamente, possui uma distribuição de espaço incrível. Veja só. Seis amplas gavetas que deslizam suavemente sobre corrediças metálicas e acomodam tudo de forma organizada. Possui muitas prateleiras para acomodar os objetos. Cabideiros e calceiros metálicos que não envergam com o peso das roupas. Espaço para roupas longas. Espaço para guardar os sapatos com maior visibilidade. Amplos maleiros para guardar objetos maiores como malas, caixas, cobertores. Ah, e um diferencial que é só da Santos Andirá. O cofre que guarda seus pertences de valor com segurança. Os espelhos nas duas portas centrais proporcionam um design muito moderno, ornamentando o móvel. Além disso, são sustentados pela moldura da porta, que é toda em alumínio, e que também faz a vez dos puxadores embutidos. As duas portas laterais possuem puxadores em MDF, que facilitam o deslizar, além de proporcionar o requinte ao móvel. As portas de correr deslizam suavemente sob trilhos metálicos suspensos de alta qualidade, desenvolvidos especialmente para esse tipo de porta. Eles são instalados na fábrica e seguem já embalados. Um diferencial exclusivo que garante segurança e mais durabilidade ao móvel. Suas dimensões são muito generosas. 2,35 metros de altura, 2,73 metros de largura e 62 centímetros de profundidade. O guarda-roupa supremo da Santos Andirá pode ser encontrado nos seguintes padrões de cores. Avelã preto, avelã areso. Lembramos que todos os produtos da Santos Andirá possuem certificação verde, a ISO 14001. Este móvel pode ser encontrado nas melhores lojas do Brasil. Santos Andirá, o móvel dos seus melhores momentos. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti